Uma música que o Maroni me deu de presente Você me deu e cheiu, acabado de fazer um Tropicália 2 Agora, esse pai eu tenho presente pra você O meu livro não tinha nada, era uma canção Era um sombra de rock, mas era em inglês O meu livro não tinha nada, era uma canção O meu livro não tinha nada, era uma canção O meu livro não tinha nada, era uma canção O meu livro não tinha nada, era uma canção Aplausos Aplausos Aplausos